O chefe da Missão Cabo-Verdiana, Léo Murrou, revelou a ambição de Cabo Verde em conquistar a primeira medalha olímpica de sempre, um marco que se juntaria à medalha paralímpica conquistada por Gracelino Barbosa nos Jogos do Rio 2016. Os treinos em parte na Egatine, considerada a casa de Cabo Verde durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024, vão decorrer até o dia 23 de julho, véspera da partida da delegação para a Aldeia Olímpica em Paris. A competição, que ocorrerá de 26 de julho a 11 de agosto, contará com a participação de 10.500 atletas de 206 comitês olímpicos. Cabo Verde estará representado nesta competição por sete atletas, designadamente Samuel Freire, na meia-maratona, Jaila Pina e José Tati na natação, Nancy Moreira e David Pina no boxe, Vitor Álvares de Oliveira na esgrima e Jamila Correia no judô. Os treinos intensivos em parte na Egatine são uma parte crucial da preparação dos atletas cabo-verdianos, que sonham em alcançar um feito inédito para o país nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A delegação é composta por um total de 26 elementos, incluindo os sete atletas qualificados, cinco treinadores, seis oficiais de equipa, além do chefe da missão, um médico, um fisioterapeuta, um preparador físico, um psicólogo e responsáveis do Comitê Olímpico Cabo Verdeano.